Fundado em 1969, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, SINEP, representa oficialmente mais de 591 escolas da educação básica infantil ao ensino médio, abrangendo todas as regiões administrativas do DF. Mais do que apenas uma entidade, o SINEP-DF está profundamente integrado à comunidade. A instituição promove uma educação de excelência, focada na socialização do saber, na formação de valores éticos e na construção de uma cidadania plena. Ética, transparência, integridade, justiça, competência, inovação e trabalho em equipe são os pilares que sustentam o compromisso do sindicato. O SINEP-DF, junto às escolas particulares, tem aprimorado a sua atuação, oferecendo um serviço educacional fundamental para crianças e jovens, sempre com foco na socialização do conhecimento, na ética e na cidadania. Na busca pela escola ideal para o seu filho ou filha, você pode confiar no sindicato e escolher uma instituição com o selo Escola Legal. É super importante matricular seus filhos em uma escola reconhecida e autorizada pela Secretaria de Educação. O SINEP-DF é sinônimo de reconhecimento, gestão e capacitação na educação particular do DF. O legado realmente vai além do ensino e, por isso, o sindicato sente que está formando gerações com valores sólidos, habilidades e competências essenciais. No Distrito Federal, faça a escolha certa. Confie no selo Escola Legal para garantir a melhor educação para o seu filho. SINEP-DF. Educação livre, educação de qualidade. SINEP-DF. Educação livre, educação de qualidade.